Quanto vão ganhar os campeões da Libertadores 2023? A premiação da Libertadores teve um aumento de 21% e o total agora é de 207,8 milhões de dólares, 1,09 bilhão de reais. Além disso, a Comebol vai dar um prêmio de 300 mil dólares, 1,57 milhão de reais, para cada vitória na fase de grupos. Se o clube vencer os seis jogos, fatura os 3 milhões de dólares pagos a todos que participam dessa fase e mais 1,8 milhão de dólares. Em caso de empate, não há pagamento desse prêmio extra. Com o acúmulo de premiações, o campeão da Libertadores pode faturar até 28,05 milhões de dólares ou 147,5 milhões de reais. A premiação para quem joga as fases prévias à fase de grupos é de 400 mil dólares na primeira, 500 mil dólares na segunda e de 600 mil dólares na terceira fase. Quais são os grupos da Libertadores 2023? Que jogadores são destaque na Libertadores 2023? Quais os maiores recordes da Libertadores? Assine o canal Mundo Libertadores e acompanhe os próximos vídeos.